Foi assim Como ver o mar A primeira vez Que meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Bela distração E já era Momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No aço do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Eu me apaixonar Eu me apaixonar Eu me apaixonar Daria pra pintar Todo o azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Tudo o que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei Fiquei fundo nesse lugar Fui dono do mar azul De todo o azul do mar Foi assim Como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Que eu vi o mar Daria pra beber Todo o azul do mar Onda que vem azul Todo o azul do mar Foi quando eu mergulhei Foi quando eu mergulhei Foi quando eu mergulhei No azul do mar Dalia pra beber Todo o azul do mar Foi quando eu mergulhei No azul do mar No azul do mar